E o tiro saiu pela culatra? A tentativa de Bolsonaro de calar a boca dos artistas no show Lula Palosa deu muito errado. Como eu mostrei pra vocês aqui, os artistas desde o início do show, um atrás do outro, Anitta, Pabllo Vittar, Emicida, PK, muitos artistas e o público vibrando com fora Bolsonaro. E até teve o Pabllo Vittar vestindo uma toalha que deram pra ele lá na plateia do ex-presidente Lula. Bolsonaro, democrata, defensor da liberdade, dos direitos de expressão, como sempre, pra ele e pra galera dele, claro, entrou na justiça pra tentar impedir, proibir com força de polícia que os manifestantes e que os cantores especialmente mencionassem fora Bolsonaro lá no show. Só que, né, temos um dia após o outro, como eu até disse numa postagem, a gente já viveu censura e a gente sabe muito bem como contornar isso. Isso deveria trazer nos artistas a sensação pior do que aquela que já estava, de revolta. E foi exatamente o que aconteceu. Artistas hoje, como Fresno, e ganharam as redes falando mais uma vez fora Bolsonaro. Teve Lulu Santos também. Vou mostrar pra você nessa publicação um compilado de vídeos e manifestações. Até Anitta apareceu nas suas redes sociais pra tirar uma onda, inclusive com o valor da multa. Se a multa for essa, ganho dinheiro é pra isso mesmo. Vou defender, ninguém cala a minha boca, tá? Lulu Santos lembrou Carmem Lúcia. Lembra Carmem Lúcia na época do Cala a Boca Já Morreu, do Felipe Neto? Cala a Boca Já Morreu. Quem manda a minha boca sou eu. Vou mostrar pra você todas essas publicações. Só peço que pare aquele segundo. Se você tá chegando agora, meu nome é Rony Teles. Me procure nas redes sociais, no Twitter, no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Nas outras redes, é Rony Combate. No YouTube, é Rony Teles. Você me encontra, todo dia tem vídeo desmascarando o bolsonarismo, descomplicando política. Estamos chegando a meio milhão de pessoas no YouTube. E é claro, temos as outras redes sociais também. Mais de 10 milhões de acessos por mês. Chega pra cá. Eu vou começar mostrando pra vocês alguns que ficaram de fora da noite passada antes da proibição do TSE. Começando por essa manifestação da cantora britânica Marina. Tá, pra você que não pega a parte em inglês, se foque o... você sabe, né? Mas aí todo mundo sabe o que significa, né? É, foda-se, né? Tá aí, ó. Foda-se, Bolsonaro. Nós estamos cansados dessa energia! Nós estamos cansados disso! E você é a nova geração! E as coisas vão mudar! Ela disse algo parecido como nós somos sincronia dessa energia e você e as novas gerações verão que isso vai mudar, são responsáveis por isso mudar, eu não entendi muito bem, mas é isso aí que ela disse. Tô agradecida. aí agora ela vai... Aí agora ela vai... Agora a galera vai falar um Ei Bolsonaro, ó. Muito bem! Essa cantora britânica eu não conheço, nunca vi ela na minha vida, mas já adorei. Eu só não... Só lamento ela ter colocado o Putin no meio aí, sem colocar o Zelensky, mas tudo bem, vamos lá. Essa... Marina também. Ó, se eu estiver falando errado, me perdoe, eu não acompanho música. Deveria, mas eu não tenho vida pra isso. Marina também, só que é brasileira. Eu até fiquei confuso. Marina Senna. E essa é a participação do Fresno, o Fresno que foi o que foi mais apontado nas mídias, nos canais, Fresno desrespeita Bolsonaro, Fresno desrespeita TSE, afrona TSE, até porque eles fizeram um luminoso, fora Bolsonaro, bem grande. Eu tive que retirar a música, né, pra que não seja punido pelo YouTube, mas eles fizeram isso com sonzeira mesmo, pauleira, e aqui você vai ouvir apenas a voz, sem o instrumental. É pra mim, fora Bolsonaro. Independente, basicamente, quer te exterminar. Olha o luminoso lá que eles fizeram, fora Bolsonaro. Eu acho muito difícil que se faça isso sem autorização ou conivência da organização do show, né, pelo menos essa projeção aí. O que eu não acho errado. O show tem mais que mostrar que liberdade de expressão não tem preço. Tá aí. Essa decisão do TSE vai ser derrubada. Só que nós não podemos esperar derrubar pra poder nos manifestar, né? Gente, quer te exterminar. E o ideal fascista já dupe só que eu não vou familiar. O ideal fascista E o ideal fascista já dupe só que eu não vou familiar. O ideal fascista Toma, Bolsonaro! Este Luluz Santos também se manifestou lembrando da fala da ministra Carmem Lúcia sobre liberdade de expressão. E é o seguinte, como diz Carmem Lúcia, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Toma! Agora vem o Ei Bolsonaro. Vai chupar, caju! Eu não posso ficar deixando a música, estão da BO. Cadê o Ei Bolsonaro? Vai chupar, caju! Antes que tomasse forma, né, que se organizasse, eles começaram a tocar, infelizmente. Aqui a Anitta gravou um stories pra falar o que ela acha da decisão de censura do TSE. Não sei se eu falei STF lá no começo, é TSE, tá gente? O Covid tá acabando comigo. Rompemos a programação da minha felicidade pra falar o seguinte, gente, não existe isso de proibir um artista de expressar publicamente a infelicidade dele do perante ao governo que tá rolando no exato momento. Entendo a questão de fazer campanha política pra candidato, acho que realmente cada um vota em quem quer, porém, proibir a gente de expressar a nossa insatisfação com o governo atual, isso é censurar. Isso é 1.900 e bolinha aí, que o povo não podia fazer nada, a gente não quer voltar pra estaca zero não, pelo amor de Deus, tá? E eu vou lutar com todas as minhas armas. Ah, vai botar a multa de não sei quantos? Ah, então a gente paga, querido. Liga aí meus amigos que quisessem manifestar, eu pago a multa de vocês. Olha aí! Manifesta que a Anitta tá pagando, pode dizer que ela tá pagando. E eu, ó, vejam que eu tinha antecipado isso pra vocês, né? Eu falei, olha, falar de Lula lá, usar toalha, isso pode configurar como propaganda política, sim. Embora não seja paga, mas é uma propaganda que o Bolsonaro faz todo dia. E aí o TSE não vê problema. Até esse mesmo juiz que tomou essa decisão, ele disse que tá tudo bem fazer altidor do Bolsonaro. Desde que não seja o próprio Bolsonaro fazendo, né? Daí, quando os artistas vão se manifestar, não, mas aí, peraí, aí, a favor do Lula, aí é propaganda eleitoral antecipada. Mas você falar fora Bolsonaro não é propaganda eleitoral, é sua manifestação de satisfação, é liberdade de expressão. E já há alguns... Aqui, ó, só pra provar o que eu tava falando pra você aqui, ó. Eu tenho imagens de manifestações semelhantes pelo próprio Bolsonaro. Na mão do Bolsonaro aqui, ó. Se você considerar somente a questão do Pablo Vittar aí, você já tem isso aqui, ó. Pablo Vittar usou a toalha do Lula, não é o Lula usando a toalha do Lula fazendo propaganda. Que você tem que focar na punição ao candidato fazer uma propaganda de sua campanha. Não é o Lula, é o Pablo Vittar. Qualquer pessoa pode fazer a propaganda se ele quiser, se ele não tiver a ver com o núcleo da campanha. Agora, o Bolsonaro segurando a camisa dele mesmo, em comiço, pedindo voto, pode. Você entende a canalista do TSE? Então, isso aqui só pra provar isso. Mas aqui também tem uma análise aqui de umas partes da sentença que eu queria dividir com você. Está se veiculando por aí pelas redes sociais a confirmação daquela hipótese que eu te disse. Falar Bolsonaro vai chupacajú não tem problema. Está aqui os destaques da sentença proferida pelo ministro do TSE que dizem. Contemplar a manifestação retratada na representação... A garantia não parece contemplar a manifestação retratada na representação do exame. A propagação eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto no ano da eleição. Aí vem aqui, ó... Risco da demora. É... E vem... Defiro parcialmente. Parcialmente. O bolsonarismo queria que proibisse tudo. E o ministro defere parcialmente o pedido de tutela antecipada. No sentido de prestigiar a proibição legal, vedando a realização ou a manifestação, note, de propaganda eleitoral extensiva e extemporânea. Então é vedada somente a propaganda política. A manifestação de repúdio não está contemplada na decisão do ministro, segundo a leitura de algumas pessoas. Podemos até trazer um jurista aqui na segunda-feira pra explicar sobre isso, tá? Se vocês quiserem. Se você quer, deixa o comentário e se inscreva, que é pra você não perder o debate. Lembra, nós estamos fazendo live todos os dias, às 17 horas, às 5. Começa a live aqui no canal, tá? Então venha às 5. E aí a gente pode trazer um companheiro jurista aí do Prerrogativas pra explicar pra nós essa decisão. Até onde é liberdade de expressão, até onde está correto aí, beleza? Se inscreve, compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Não deixe o canal, não perca o nosso conteúdo. Está entre os melhores conteúdos de combate ao bolsonarismo. A gente se vê mais tarde. Um abraço. Fui.